Um pra sempre é só eu e tu, véi Simbora! Acácio Cedês Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Por nós usutei Eu me deixei querer Eu e você contra o mundo Eu enfrento todo Se eu tiver você E aí ainda a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim doce Eu e você contra o mundo Eu e eu enfrento todo Se eu tiver você E aí ainda a gente chegou E aí ainda a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão Que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta Ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu É o ferir É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carreteiro Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, 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 diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te encontrar e te encontrar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, 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 diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, 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 lua E essa aqui é a Sucesso, Nath Superi e Léo Santana Sabia que essa saudade de você Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar pra você Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê E já quer ligar pra você Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz O repertório que machuca, né? Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua papabuagem com cachaça Se queimou a língua, esfrirei com brasa Olha como eu tô O mundo girou O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua papabuagem com cachaça Se queimou a língua, esfrirei com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser É só sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu Joga pra cima, Nazaré Vem, vem, vem O quê? A raiva que cê quer pro perto É sentir ódio Mas só sente amor O passatempo Que nunca passou Eu sou eu Que dá certo A raiva que cê quer pro perto É sentir ódio Mas só sente amor O passatempo Que nunca passou Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Faz sua saudade Está feliz de cor Que sou eu Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Geral vai cantar pra mim Vem, vem, vem É sentir ódio É sentir ódio Mas só sente amor O passatempo Que nunca passou Eu sou eu Que dá certo É sentir ódio Mas só sente amor O passatempo Que nunca passou Eu sou eu Que nunca passou Que dá certo A raiva que cê quer pro perto É sentir ódio É sentir ódio Mas só sente amor O passatempo Que nunca passou Vem, 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 vem É sentir ódio O passatempo Que nunca passou Mais som do repertório Que machuca Aí meu parceiro Tá assim Já acorda Tem que respeitar Uma canção Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Parece que você nem sabe E se você está Só eu quem te posto Só percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Acácio Cedês Só um lado gosta Só um lado posta E você reposta Vou começar a manifestar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Se é fácil Valeu, poitê, minha Bahia Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe até a próxima Se Deus quiser, feliz ano novo Tchau, 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 tchau Fui! Vamos lá, tchau, tchau! Presta atenção nessa música porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí Vivi pra voar tão linda Não bate surta, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estela atual, idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí Vivi pra voar tão linda Não bate surta, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estela atual, idiota Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Na seguida sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa lhe mandou parar de me seguir Essa pessoa lhe mandou você copiar Será que isso tudo é medo de você? Solte a voz e vem! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado E é que eu ainda sou Se ele não te garaja Eu não sou culpado não Mas quem não superou foi o seu namorado E é que eu ainda sou Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não te garante eu não sou culpado Se ele não te garante eu não sou culpado Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brindar Pra usar Joga pra cima Na minha cabeça não tinha você Daí me beijou Daí me beijou Valo de amor Me sossegou Quando o menino sofreu Carreta Jameson Aguiar E o seu CD Suborado de Uibaí História Olha não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Calma de Jô Calma de Jô Na minha cabeça não tinha você Daí me beijou Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Daí me beijou E falo de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Coisa boa Chama Ná de Jô Na Eu tô entendendo, pô Vem assim, vem assim, ó A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Vem, vem, vem O seu beijo vem da calmaria que eu procuro no fim do meu dia Tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra tocar, tá de barro por você Eu te amo É inesquecível Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar Eu te amo Selo estourado Pra sempre eu vou te amar Bora, vem, sentimento é o nome de sucesso Bora, Tucano Grande beijo, tamo junto A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Joga baixinho minha bola pra Tucano Joga pra cima a calma do Jô Eu passo antes e já vejo no futuro No fim do meu dia Tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra tocar, tá de barro por você Eu te amo Calma do Jô Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Boja, abraço, tamo junto E pra sempre eu vou te amar É pelo novo pra galera minha bola, bora Mais um pros caras hoje apaixonado Pra vitória da conquista da Bahia lud, tá de barro por você Plurrei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A sua Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Procura entender por que Vitória da conquista Eu sem você já não vivo Nem sei no lar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você e eu Me vai valer a pena Mudar essa cena Amo o tempo inteiro Só você e eu 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 Me vai valer a pena A espécie do seu Não quero Sem g Neden Sua O que é isso? 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 O que é isso?